Puts, a gente vai tentar hoje assim, cara, porque você é um cara da televisão, entender bastidor, entender como funciona a gravação de um programa, a produção, que o pessoal não faz ideia, né, de como que é estar dentro da televisão. E você passou, pô, você pegou lá de trás pra cá, deve ter mudou muita coisa, você acha assim? Então, isso é uma das coisas, uma das pautas que tem nas minhas palestras. É mesmo, você fala sobre isso? Eu faço palestras sobre televisão, né, cara, como é que é, como funcionam esses bastidores de uma televisão. Que é muito bacana. A galera não tem noção de quantas pessoas tem pra fazer o programa. É verdade, dependendo da verba, você pega assim... Silvio Santos ou Danilo Gentil, quantas pessoas por trás, assim? Ah, o Silvio Santos tem por trás umas 80 pessoas. Tá vendo? Entendeu? É somar entre câmera man, cabo man, contra regra. Chega sem. Na mesa de corte, diretor. Redator, diretor de TV. Redator. É contra regra, maquinária. Maquiagem. Maquiagem. Tipo, você vai pegando... Putz, é muita gente. Você vai pegando gente, até chegar na linha de palco... É. No palco que tem a produção, que o produto já vai praticamente... É como se fosse uma padaria, né? Você faz a massa, você põe aqui, vai amassando, vai pro forno do forno, não sei o que lá. E o público vê só o pão pronto. Ele vê pronto. É. Agora, o que é legal, assim, que eu sempre falo, que os bastidores é tão mais ou interessante ou mais... Eu acho. Do que o produto final. É. Então, o público, ele já... Como tem hoje, você pega os podcasts da vida, que tem esses bastidores... É muito legal. É super interessante. O pessoal se interessa muito, né? E hoje mudou muito a televisão. Eu até estava comentando hoje de manhã pela manhã no SBT. Ah, é? Que o Ibope, futuramente, não vai ter tanta importância. Eu acho que a televisão vai perder a linha do Ibope. Também acho. A minha opinião. Também acho. A minha opinião. Porque, assim, hoje está muito dividido tudo. A internet, ela interagiu. Então, hoje, o cara em casa, ele passa a ter uma emissora de televisão nas mãos. É. E ele começou a virar um apresentador. Muitas pessoas surgiram com isso. Isso. Então, você pega a velha guarda da televisão, você pega o Raul Gil, você pega o Carlos Alberto, você pega o Silvio Santos, você pega o Gugu, você pega o Faustão. Eles vêm de uma história na televisão, uma Iliana, uma Hebe Camargo, entendeu? De uma história que o apresentador ganha 5 milhões. Não vai ter mais esse tipo de coisa. Não vai ter mais, né? Hoje, o apresentador, ele vai ganhar daquilo que ele vende. A imagem dele vai se transformar. A marca dele vai potencializar o dinheiro dele. Faz sentido. Entendeu? Então, eu acredito que eu estava conversando hoje em relação a ele. Eu falei, meu, a televisão, ela mudou por causa da internet. Quando a internet surgiu no mundo, todo mundo, nossa, vai desemprego. Vai acabar a televisão. Vai acabar o mundo. É igual o rádio. O rádio não, porque vai acabar o rádio. Pelo contrário, o rádio continua sendo rádio. O que acontece? Os produtos, os programas que vão interagindo com o público é que vai fazer a diferença. E hoje, a pessoa pode assistir a hora que ela quiser, né? A hora que ela quiser. Ah, perdeu o programa ao vivo? Tem na internet depois. Agora mesmo, eu estava ouvindo na internet, que eu gosto muito de notícia. E tem uma rádio que eu sou muito fã, que é do Rio de Janeiro, e eu fico vendo. Então, eu sei tudo o que está acontecendo, tudo que vai... Eu vou ali, tu, pegou. Depois que já passou. A televisão, ela caminha. Caminha dessa forma. Como uma coisa também que eu estava notando, que muita gente não sabe. O dinheiro, espécie, ele daqui a 10 anos não vai existir mais. Eu, cara, eu não me lembro a última vez que eu peguei uma nota e dei para alguém, assim. Você chega num... Você pega um carro. Ah, eu pego um Uber. Ah, eu dou 100. Quanto deu a corrida? Ah, 70. Eu dou 100, ele não tem troco. Você chega numa padaria e fala assim, me dá 5 pãezinhos aí. Quanto deu? Ah, deu 8 reais. Eu dou 20, não tem troco. Eu falo, cara, acabou a moeda. É tudo... Como tudo virou... Doideira, né? Virou doideira que as pessoas nem se falam mais. Olha que a comunicação ficou... Já aconteceu, a gente está no mesmo ambiente e falar por aqui pelo celular. Olha lá, olha lá. Estão ali, nós estamos falando, elas estão clicando ali. Ninguém se conversa. Pega, entra num... No jantar. No jantar. E as pessoas estão aqui, ó. É. Tal, tal. Estão falando, caraca, ninguém fala mais. É verdade, né? Tem muito, muito louco, né? Ainda bem que tem podcast hoje em dia para a hora. Podcast, então a televisão hoje, todo mundo tem uma televisão nas mãos. É aqui, ó, na minha casa, transmitido para o mundo inteiro. Então, você vai para o mundo inteiro. É aqui, ó, na minha casa, transmitido para o mundo inteiro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.